E aí, Miran, no primeiro tempo, daqui a pouquinho você fala, olha só, o Lúcio Maranhão, ele é habilidoso, bateu cruzado, a chance, o toque! Gol do Asa, Didira, ele corre para festejar junto ao torcedor do Asa, numa bela jogada feita pelo Lúcio Maranhão pela esquerda. O torcedor festeja, 1 a 0, no finalzinho do primeiro tempo, o Lúcio chamou o zagueiro para avançar, fez o cruzamento, Didira, fintou o Jonathan e mandou para o gol para abrir o placar. Agora, 1 para o Asa, 0 para o Ceará no final do primeiro tempo, apita o árbitro, Luiz Flávio de Oliveira. Alessandro, pela esquerda, encara a marcação do Daniel, tenta a finta, vai ao fundo, passou, a chance é boa, pênalti! Na vinda do Alessandro, o Daniel Marques cometeu o pênalti. E o torcedor do Asa festeja essa chance para marcar o segundo gol. Vamos rever o lance, está ali sentindo o Alessandro. E um bom momento, olha só, Miranda. O Alessandro, ele veio, o Daniel Marques veio tentando puxar, que fez o Alessandro. Parou, esperou o choque, esperou para a falta, esperou para o pênalti, ela parou, ele parou a bola e deixou o Daniel Marques chocar com ele. O Daniel Marques veio com um trator desgovernado. Aí a concentração do Lúcio, vai para o artilheiro, autorizado, bateu, gol! O do Asa, Lúcio Maranhão, o artilheiro do Brasil. Ele mostra a chuteira, festeja e agradece a Deus por mais um gol. É, os passos do Michael Jackson, Lúcio Maranhão. Olha só a cobrança. O goleiro foi para o lado, a bola foi para o outro. O placar mudou mais uma vez aqui no estádio municipal em Arapenaca. 2x0 Asa, mais um do Lúcio Maranhão. E ele cobrou como manda o figurino. Bola no canto, goleiro no outro. E foi dançar ao estilo Michael Jackson. Tá certo, e o Lúcio Maranhão. E o Lúcio Maranhão demonstrando aí ser uma figura muito importante nesse jogo. E permanece no campo de ataque Chiquinho Baiano. Para o Valdívia, nominou, girou, preparou, encarou o Luizão, mandou para trás. Olha o Osmar, adiantou a bola, vai entrando. Gol! O do Asa. Osmar. Ele, na jogada, bateu a bola, bateu no zagueiro. Vamos rever, olha só. O Luizão chutou a bola, bateu no zagueiro e entrou. Gol contra. Gol contra do Ceará, do Leandro Chaves. Agora 3 para o Asa. 0 para o Ceará. No final da partida, uma verdadeira lambança.